Certo ou errado? Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! Há mais de 100 tipos de queijo diferentes fabricados na França. Se deixássemos de cortar as unhas durante a vida inteira, elas poderiam chegar a 5 metros de comprimento. O sistema Siri da Apple teve a voz gravada por uma mulher chamada Sarah. A atmosfera planetária mais gelada de todas é a de Urano, que tem temperaturas mínimas de menos 224 graus Celsius. A atriz Meryl Streep já protagonizou mais de 50 filmes. Certo ou errado? O deserto do Saara é o local mais seco do mundo. O ator Chuck Norris, na verdade, se chama Carlos. A pessoa pode morrer de verdade de tanto rir. O comediante Carlos Alberto de Nóbrega é formado em Direito. O mestre Yoda de Star Wars foi projetado para se parecer com Albert Einstein. Certo ou errado? A maior estátua de Jesus Cristo do mundo está em uma cidade da Polônia. Existem mais de 3 milhões de navios naufragados no fundo dos oceanos. O monte Everest cresce 4 milímetros a cada ano. Segundo a mitologia, o minotauro é um ser metade homem e metade cavalo. Porcos não suam. Certo ou errado? Júpiter é maior que todos os outros planetas do Sistema Solar juntos. Pernambuco, na língua tupi, significa buraco seco. Santos Dumont estudou na Escola Aeronáutica de Berlim. Os vasos capilares sanguíneos são 50 vezes mais finos do que um fio de cabelo. Uma polga salta 350 vezes a sua altura. Certo ou errado? Os monges tibetanos dormem em pé. Na França, é proibida a venda de bonecos que não tenham rostos humanos, como ETs. Em 1951, foi feito o primeiro transplante de coração. O Talmoctopus mímicos é um polvo capaz de mudar sua cor e imitar a de outros seres marinhos. O rinoceronte gigante viveu na mesma época dos dinossauros. E então, galera? O que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários qual foi a sua pontuação. Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar, para que ele também possa se divertir. Beijos, galera! E até o próximo vídeo!